Se não ajuda as firmas, não quero nunca Desse ano eu falei do namoro Dinheiro do bem Um jogo todo estranho a estragar Nós formávamos um casal perfeito Eu lhe amava muito, não sei se é laça A mim não é mapa Eu fiquei sem miúdo desde agora O momento fica uns satisfeitos Gostando de namorar com dois apodreiros Como já não estamos juntos Vou demonstrar com o nosso bagaço Como vai dar todas as coisas que eu já te comprei Vai estar vendo o seu peruca Vai estar o bonito como bella Vai estar vendo o seu biquíni É uma lanchelita como pera vida Vai estar tempo com uma tala Vai estar tempo com uma tala Vai estar tempo com um problema A proposta da nariz Que te mandou se comporta assim Digo bem, digo bem na VJ Deixa o som rolar